Ei, bem-vindo a um novo vídeo! A Austrália é um país conhecido pela sua fauna única e diversificada, abrigando mais de 600 mil espécies de animais. Uma parcela significativa desses animais é considerada perigosa. Hoje mostraremos os 30 animais mais perigosos da Austrália. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 30 O sapo cururu, também conhecido como Toadzilla, foi originalmente introduzido na Austrália na década de 1930 na tentativa de controlar a população de besouros que estava prejudicando as plantações de cana-de-açúcar. Sem predadores naturais, eles são considerados altamente perigosos para a vida selvagem e nativa australiana. Isso ocorre porque eles são tóxicos para muitos predadores que tentam comê-los. Os sapos secretam uma substância venenosa através da glândula na pele. Em 12 de janeiro de 2023, um sapo cururu gigante foi avistado por um guarda florestal no Parque Nacional de Conway, no estado de Queensland. Pesando 2,7 quilos, quebrou o recorde mundial e foi batizado de Toadzilla. Infelizmente, não sobreviveu, mas se sobrevivesse, poderia ter posto até 35 mil ovos. Número 28 Aranhas caçadoras australianas são um grupo de aranhas grandes e rápidas conhecidas por suas pernas longas e cor tipicamente marrom ou cinza. Ao contrário da maioria das aranhas que tecem teias para capturar presas, essas aranhas caçam e perseguem ativamente suas presas, injetando veneno nelas. São frequentemente encontrados em casas e outros edifícios, onde se alimentam de insetos e outras pequenas criaturas. Devido ao seu tamanho e velocidade, podem ser bastante intimidantes. 9 em cada 10 vezes, eles preferem fugir, mas as mães vão brigar com você, e embora seu veneno não seja letal para os humanos, pode causar náuseas e dores de cabeça. Número 28 A caravela portuguesa é uma criatura marinha semelhante a uma água-viva que flutua frequentemente em grandes grupos de mais de mil indivíduos. Esses animais são geralmente encontrados em águas quentes e próximas à superfície da água, usando suas distintas velas azuis e roxas translúcidas para se moverem com as correntes. A água-viva é conhecida por seus longos tentáculos flutuantes, equipados com nematocistos picantes, cápsulas microscópicas contendo arpões cheios de veneno. Essas cápsulas urticantes podem ser ativadas até mesmo com um leve toque, e são capazes de paralisar e matar pequenos peixes e crustáceos. Embora a água-viva raramente seja mortal para os humanos, seu veneno pode causar dor extrema e vergonhas duradouras na pele. Número 27 O tigre-kwool é um animal intrigante, mas potencialmente perigoso, encontrado na Austrália. Seu habitat inclui diversas paisagens, desde florestas densas até florestas tropicais, principalmente nas partes leste e sudeste da Austrália, incluindo a Tasmânia. Sendo o maior carnívoro marsupial sobrevivente no continente, impõe respeito pela sua natureza predatória e pelas suas poderosas capacidades de caça. Com dentes afiados, mandíbulas fortes e preferência por caçar uma variedade de presas, incluindo pequenos mamíferos, pássaros e até outros marsupiais, é sem dúvida um predador formidável. Encontrar um é um evento raro, mas recomenda-se cautela. Seus instintos carnívoros e agilidade os tornam caçadores habilidosos e podem se sentir ameaçados se abordados, levando a um comportamento defensivo. Número 26 As formigas bulldog são um grupo de formigas grandes e agressivas que podem morder e picar e são encontradas principalmente na Austrália. Elas são conhecidas por seu grande tamanho, geralmente variando de 1,5 a 3 centímetros de comprimento, e usam suas poderosas mandíbulas para defesa e captura de presas. Elas também são conhecidas por suas picadas dolorosas, causadas por uma picada aguda no final do abdômen, causando dores intensas que podem durar horas ou até dias. Além das picadas dolorosas, essas formigas são capazes de borrifar ácido fórmico pelo abdômen, causando irritação e inflamação na pele. Número 5 Principalmente o casuar do sul é frequentemente considerado a ave mais perigosa do mundo pelos danos que pode causar quando provocado. Essas aves são naturalmente tímidas e podem ser difíceis de detectar na natureza, especialmente em seu habitat natural na floresta tropical. No entanto, se um casuar do sul se sentir ameaçado, pode tornar-se agressivo e usar as suas garras semelhantes às adagas para infligir ferimentos potencialmente mortais. Nessas situações, aconteça o que acontecer, não se agache nem se deite, pois aumenta o risco de um ataque. Curiosamente, os machos violentos dos casuários do sul são responsáveis pela incubação dos ovos e pela criação dos filhotes, o que pode levar até nove meses. Você definitivamente não quer estar perto deles durante esse período. Número 24 A aranha missulena é conhecida por ser bastante agressiva e adota uma postura de ataque quando ameaçada. Seu veneno pode ser altamente tóxico e representa um sério perigo para os humanos se for mordido. A maioria delas é marrom, mas algumas têm marcas de cores vivas que variam do azul vivo ao vermelho brilhante. Além disso, o veneno desta aranha pode causar necrose da pele, levando ao desenvolvimento de feridas profundas e dolorosas. No entanto, também há boas notícias. O tratamento imediato com o antiveneno correto pode reduzir os efeitos da picada e prevenir complicações. Não espere para ver se os sintomas ocorrem, mas procure atendimento médico profissional o mais rápido possível. Número 23 Se se parece com uma cobra e tem o padrão de um tigre, então é melhor fugir o mais rápido possível. As cobras-tigres são uma espécie de cobra venenosa nativa do sul da Austrália, incluindo a Tasmânia e as Ilhas Costeiras. Elas são amplamente conhecidas como uma das cobras mais perigosas da Austrália devido ao seu veneno altamente tóxico. Elas têm faixas distintas que lembram fortemente as listras de um tigre, daí o seu nome. O que as torna 10 vezes mais assustadoras é que as cobras-tigres são escaladoras ágeis e podem subir facilmente em árvores e outras estruturas, muitas vezes atingindo alturas de até 10 metros acima do solo. Elas também podem sobreviver em ambientes poluídos e ricos em água, onde outras cobras não toleram. Número 22 Os grandes tubarões brancos são os predadores de ponta, o que significa que não tem inimigos naturais no oceano. A Austrália abriga mais de 182 espécies de tubarões, o que a torna uma das áreas mais ricas em tubarões do mundo. A Austrália também é o segundo país mais popular para o mergulho em gaiolas de tubarões, sendo a grande barreira de corais um local de mergulho popular para chegar perto dos tubarões. É o seu tamanho, velocidade e mandíbulas poderosas cheias de dentes afiados que tornam um grande tubarão branco tão perigoso. Na Austrália, os grandes tubarões brancos são responsáveis por numerosos ataques, não provocados e por vezes fatais a humanos. Esses ataques ocorrem principalmente em áreas onde as pessoas entram na água para surfar ou nadar. E os grandes tubarões brancos podem às vezes confundir os humanos com presas, como focas. Número 21 A pega australiana é uma espécie de ave bem conhecida e difundida, encontrada em toda a Austrália. Embora essa ave seja frequentemente admirada por sua bela plumagem preto e branco, ela também é conhecida por ser potencialmente perigosa. Durante a época de reprodução, entre julho e novembro, podem tornar-se agressivas, especialmente quando as pessoas se aproximam demasiado dos seus ninhos. São pássaros inteligentes, capazes de reconhecer rostos humanos e muitas vezes atacam pessoas que consideram ameaças. Existem vários vídeos assustadores de pessoas em bicicleta sendo atacadas pelo pássaro. Esse comportamento defensivo é conhecido como ataque sulping, onde o pássaro mergulha em alta velocidade em direção à ameaça percebida, visando a cabeça e os olhos. Os residentes locais costumam usar chapéus ou guarda-chuvas durante a época de reprodução para se protegerem. Número 20 O polvo de anéis azuis é um dos animais mais venenosos do mundo e pode matar um ser humano com apenas uma mordida. O veneno desses polvos contém tetrodotoxina, uma potente neurotoxina que pode causar insuficiência respiratória e paralisia. Apesar de seu pequeno tamanho, eles são altamente tóxicos e devem ser manuseados com extremo cuidado, ou não devem ser manuseados se você puder evitá-los. Os anéis azuis em seus tentáculos servem como alerta para potenciais predadores, e eles exibem esses anéis quando se sentem ameaçados. O polvo de anéis azuis não caça humanos ativamente e só morderá em legítima defesa ou se se sentir encurralado. Devido à natureza altamente tóxica do seu veneno, atualmente não existe antiveneno disponível para humanos, por isso é melhor ficar longe deles. Número 19 Assassina de cigarras é uma grande espécie de vespa solitária pertencente ao gênero Esfécius. Apesar do seu nome intimidante, estas vespas geralmente não são perigosas para os humanos e não são conhecidas por serem agressivas, a menos que sejam diretamente ameaçadas. No entanto, podem ser consideradas perigosas para as cigarras, que são suas principais presas. A espécie feminina está equipada com um ferrão formidável que usa para paralisar suas presas. Algumas fêmeas podem crescer até 5 centímetros de comprimento, um tamanho impressionante para uma vespa. Na Austrália, são encontradas em diversas regiões do país, pois preferem climas quentes e secos. Elas são frequentemente vistas em áreas abertas como jardins, parques e solos arenosos ou pedregosos, onde constroem suas tocas. Número 18 O peixe pedra pode ser encontrado em algas costeiras rasas e estuários de rios ao longo da costa australiana. Eles estão entre as espécies de peixes mais venenosas e são considerados altamente perigosos para os humanos. Sua barbatona dorsal contém um total de 13 espinhos resistentes que podem liberar um veneno altamente tóxico. Se picado pela coluna vertebral, a picada venenosa pode causar dor extrema, inchaço e consequências potencialmente fatais. Felizmente, os peixes pedra só são perigosos se forem pisados ou manuseados. Isto é certamente algo a ter em atenção, pois os peixes pedra têm a capacidade de se camuflar eficazmente. Número 17 Os cangurus não são os animais amigáveis que você imagina. Tanto os cangurus machos quanto as fêmeas são grandes, poderosos e conhecidos por causar ferimentos em humanos. Você sabia que eles também podem brigar com seu cachorro? Além disso, os cangurus são mais ativos à noite na Austrália e, infelizmente, às vezes acontecem colisões. A razão pela qual são perigosos é porque têm garras afiadas e patas traseiras poderosas. Um fato interessante é que os cangurus têm uma das patas traseiras mais fortes de todos os animais do mundo. Com as patas traseiras, eles podem saltar alturas incríveis e até desferir um chute poderoso que pode ser mortal. Número 16 A centopeia gigante é um artrópode formidável e perigoso que ocorre em diversas regiões da Austrália. Eles são conhecidos por seu tamanho impressionante e natureza predatória e podem atingir 20 centímetros de comprimento. A centopeia gigante pode até ter 21 pares de patas e cada perna é equipada com garras afiadas, que usam para capturar e imobilizar suas presas. Depois de encontrarem sua vítima, eles injetam um veneno potente através de suas presas afiadas. O veneno contém enzimas que ajudam a quebrar os tecidos, facilitando o consumo da centopeia. Embora o veneno da centopeia gigante não seja considerado uma ameaça à vida dos humanos, sua mordida pode ser extremamente dolorosa. Além disso, pode causar inchaço e reações alérgicas, levando a sintomas mais graves. Número 15 O goana é um grande lagarto predador nativo da Austrália. Este impressionante réptil pode atingir um comprimento de até 2 metros e desenvolver uma série de armas intimidantes adequadas para capturar presas. São criaturas formidáveis, equipadas com garras longas e dentes afiados, que lhes permitem subir em árvores com facilidade. Eles são ativos principalmente durante o dia e caçam principalmente no início da manhã e no final da tarde. Com seus músculos poderosos, eles podem escapar do perigo e também possuem saliva venenosa, que produzem nas glândulas orais. No entanto, o veneno não é tão perigoso para os humanos quanto o veneno de cobra e não há casos conhecidos de mortes. Número 14 A cobra marrom australiana é uma das cobras mais venenosas da Austrália e é responsável pela maioria das picadas de cobra no país. Elas desenvolveram saliva venenosa que é altamente tóxica para os humanos. Seu veneno contém neurotoxinas que podem desligar rapidamente o sistema nervoso central, levando a paralisia e complicações mortais. Elas têm um temperamento agressivo e estão dispostas a atacar quando se sentem ameaçadas. Enquanto outras cobras tendem a evitar os humanos, a cobra marrom australiana muitas vezes se mantém firme ou até mesmo se aproxima das pessoas em resposta a uma ameaça percebida, em vez de fugir. Elas podem se mover rapidamente e estão bem camufladas, tornando-as difíceis de evitar se forem perturbadas. Número 13 O tubarão-tigre é uma espécie de tubarão grande e poderosa conhecida por sua natureza perigosa. Eles são nomeados devido às distintas listras escuras em suas laterais, lembrando o padrão de um tigre, daí o nome tubarão-tigre. Na Austrália, são comumente encontrados nas águas costeiras das regiões norte e leste, incluindo a Grande Barreira de Corais. Uma das principais razões pelas quais os tubarões-tigres são considerados perigosos é a sua reputação como predadores oportunistas. Eles têm uma dieta ampla, incluindo peixes, tartarugas marinhas, mamíferos marinhos, aves marinhas e até outros tubarões. Eles são conhecidos por limpar e às vezes são chamados de latas de lixo do mar devido à sua capacidade de consumir uma grande variedade de itens. Os tubarões-tigre podem representar um risco para nadadores, surfistas e mergulhadores, especialmente em áreas onde as atividades humanas coincidem com seu habitat natural. Embora os ataques a humanos sejam relativamente raros, ocorrem encontros com tubarões-tigre, exigindo vigilância ao nadar ou praticar atividades aquáticas. Número 12 Dingos são cães selvagens que ocorrem na Austrália e são geralmente considerados domesticados. No entanto, houve casos em que dingos atacaram humanos, geralmente quando se sentiam ameaçados ou encurralados. Os dingos são conhecidos por ficarem de olho nas pessoas, mas na maioria dos casos, eles não atacarão a menos que se sintam provocados ou se você chegar muito perto de seu território. Eles protegem suas terras e seus jovens a todo custo e sua agressão costuma ser um mecanismo de defesa. E é provável que você não encontre apenas um dingo. Como animais de carga, vivem em grupos e são caçadores habilidosos capazes de capturar presas muito maiores que eles. Número 11 A vespa marinha australiana é uma espécie de água-viva altamente perigosa e venenosa encontrada nas águas ao redor da Austrália. Esta criatura marinha é considerada uma das águas-vivas mais venenosas do mundo e representa uma ameaça significativa para quem entra em contato com ela. O perigo reside no seu potente veneno, que é liberado a partir de tentáculos especializados pendurados no seu corpo em forma de sino. Esses tentáculos podem crescer até 3 metros de comprimento, tornando-o um predador formidável em seu habitat subaquático. O veneno contém toxinas que atingem o sistema nervoso, o coração e a pele, o que pode levar a consequências potencialmente graves e até mortais para as pessoas picadas. É crucial que nadadores, praticantes de snorkel e mergulhadores em águas australianas estejam cientes do risco potencial e tomem as precauções necessárias. Número 10 O carrapato é um dos parasitas mais perigosos da Austrália. A saliva do carrapato contém uma toxina que é mortal para animais e humanos. A toxina pode causar paralisia nos músculos, incluindo o coração e pulmões, resultando em problemas respiratórios e até mesmo fatais. Também é muito desafiador evitá-los. Os carrapatos são encontrados em muitos lugares na Austrália, especialmente nas áreas costeiras. Eles são comuns em ambientes quentes e úmidos e é difícil evitá-los, pois os carrapatos podem se fixar em roupas, pessoas ou outros animais de sangue quente. Os sintomas de uma picada de carrapato podem não aparecer até vários dias depois, dificultando a ação imediata das pessoas. Assim que os sintomas ocorrerem, pode já ser tarde demais. Número 9 A aranha redback é conhecida por suas marcantes manchas vermelhas e causa uma série de sintomas em humanos após uma mordida. O veneno desta aranha é neurotóxico e afeta o funcionamento do sistema nervoso. Pode causar dor intensa, fraqueza muscular e até paralisia. Elas também são perigosas de outras maneiras. As aranhas redback são altamente prolíficas e uma única fêmea pode botar até 10 mil ovos. Isso significa que elas podem formar rapidamente grandes populações e pode ser difícil localizá-las e removê-las. Também pode ser difícil identificá-las, pois suas marcações podem variar, especialmente em aranhas mais jovens. Isso torna difícil para as pessoas saberem se estão lidando com uma aranha redback ou com outra espécie. Número 8 O ornitorrinco é o único mamífero venenoso encontrado exclusivamente na Austrália. O veneno da saliva é o único entre os mamíferos e consiste em um coquetel de diferentes proteínas. A composição exata do veneno pode variar dependendo da localização da população e até mesmo do animal individual. O veneno é entregue através de esporas nas patas traseiras do macho durante a época do acasalamento, com as esporas maiores e mais venenosas encontradas nas patas traseiras. O veneno serve a vários propósitos, incluindo em capacitar presas, defender-se contra predadores e estabelecer domínio durante a época de acasalamento. Quando um ornitorrinco ataca, ele pode primeiro emitir um rosnado ou silvo de advertência. Se a ameaça persistir, ele pode infligir múltiplas mordidas com seu bico, que é coberto por esporas afiadas. Número 7 As arraias são uma família de raias comumente encontradas em águas costeiras tropicais, incluindo a Austrália. O veneno da arraia está localizado nos espinhos da cauda, que elas usam para a autodefesa. Os espinhos são estruturas em forma de agulha, cobertas por bordas serrilhadas, e são capazes de injetar grande quantidade de veneno. Os sintomas mais comuns de uma picada de arraia são dor intensa, inchaço e vermelhidão no local da picada. Em alguns casos, o veneno pode causar câimbras musculares, vômitos, diarreia e até convulsões. As arraias geralmente não são agressivas com os humanos e só picam se forem provocadas ou ameaçadas. A maneira mais comum pela qual as pessoas são picadas por uma arraia é pisando nelas acidentalmente, especialmente em águas rasas, onde podem ser difíceis de ver. Número 6 Os caracóis cone estão entre os animais mais venenosos da Terra e seu veneno é suficiente para ceifar 700 vidas humanas. O veneno é um coquetel complexo de diversas toxinas, incluindo peptídeos que podem afetar o sistema nervoso da vítima. Eles usam seu veneno tanto para defesa quanto para capturar presas. Eles usam um dente semelhante a um arpão chamado rádula para injetar seu veneno. O veneno então paralisa os músculos da vítima, facilitando a captura da presa. Esses caracóis são encontrados em vários ambientes marinhos, incluindo recifes de coral e costas rochosas. Na Austrália, eles podem ser encontrados nas águas da Grande Barreira de Corais, no território do norte e em partes de Nova Gales do Sul. Número 5 Embora os tubarões touro possam não ser a maior espécie de tubarão, o seu comportamento agressivo e mandíbulas poderosas fazem deles uma das espécies de tubarões mais perigosas. Eles são conhecidos por vários ataques por ano. O nome tubarão touro vem de seu corpo curto e robusto e aparência de touro. Eles também exibem um comportamento poderoso e são conhecidos por atacar suas presas para atordoá-las ou imobilizá-las antes de atacar. Os tubarões touro são encontrados tanto em ambientes de água salgada quanto de água doce e podem tolerar uma ampla variedade de salinidades, permitindo-lhes viajar para o interior através dos sistemas fluviais. Eles são principalmente carnívoros e se alimentam de uma ampla variedade de presas, incluindo peixes, outros tubarões e até mamíferos marinhos. Eles também são oportunistas e conhecidos por vasculhar e roubar peixes de outros predadores. Número 4 O veneno da cobra taipan interior é uma neurotoxina que pode causar paralisia e morte em 45 minutos. É extremamente potente e causa paralisia dos músculos respiratórios, levando à falta de ar. Este veneno é poderoso o suficiente para derrubar animais de grande porte, como vacas, poucas horas após serem mordidas. A cobra é conhecida por sua natureza agressiva e está disposta a atacar sem provocação. Elas são rápidas em dar mordidas e são conhecidas por morder várias vezes, injetando grandes quantidades de veneno em cada mordida. O aspecto assustador é que elas podem atacar a uma distância de até dois terços do comprimento do corpo. Isso significa que mesmo se você achar que está a uma distância segura, poderá estar dentro do alcance da mordida. Número 3 A aranha teia de funil de Sydney é uma espécie de aranha altamente venenosa e perigosa encontrada na Austrália. É nativa das regiões orientais de Nova Gales do Sul, incluindo a área metropolitana de Sydney. Elas podem ser encontradas principalmente em áreas arborizadas, jardins suburbanos e preferem habitats úmidos e protegidos. A aranha é famosa por seu comportamento agressivo e veneno potente, o que a torna uma das aranhas mais mortíferas do mundo. Seu veneno contém neurotoxinas que podem afetar rapidamente o sistema nervoso e causar sérios problemas médicos se não forem tratados. A espécie masculina, em particular, é agressiva e pode apresentar comportamento agressivo quando se sente ameaçada. Se uma pessoa for mordida, é essencial procurar ajuda médica imediata. O veneno pode causar uma série de sintomas, doenças, incluindo dor intensa, inchaço, sudorese, aumento da frequência cardíaca e consequências potencialmente fatais se não for tratado imediatamente. Número 2 A água-viva de caixa é uma criatura perigosa e venenosa das águas ao redor da Austrália. Esta água-viva é conhecida por seu sino em forma de caixa e longos apêndices em forma de tentáculos pendurados em cada canto. É encontrada principalmente nas águas costeiras do norte da Austrália, incluindo a Grande Barreira de Corais, e também pode ser vista nas águas de Queensland, no território do norte e na Austrália Ocidental. A água-viva é considerada extremamente perigosa devido ao seu potente veneno, e contém toxinas que podem rapidamente causar picadas graves e reações potencialmente fatais em humanos. Seus tentáculos podem crescer até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo é coberto por milhares de minúsculos nematocistos, semelhantes a arpões. Quando a água-viva roça a pele humana, os nematocistos disparam seu veneno, causando dor intensa e vergonhas imediatas na pele. Além da dor, o veneno pode causar uma série de sintomas, incluindo náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias e, em casos graves, parada cardíaca. A picada de uma água-viva pode ser mortal, especialmente se a vítima for picada várias vezes ou não receber assistência médica imediata. Número 1 Os crocodilos de água salgada são considerados uma das espécies de crocodilos mais agressivas do mundo e o animal mais perigoso da Austrália. Eles são famosos por suas interações potencialmente perigosas com humanos e possuem uma mordida poderosa que pode ser fatal. Esses enormes crocodilos podem até crescer de 6 a 7 metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada. Eles habitam as águas costeiras, pântanos e rios do norte da Austrália, principalmente nas áreas remotas do país, como Queensland e Austrália Ocidental. O que torna os crocodilos de água salgada tão perigosos é a sua natureza agressiva e oportunista. Eles são caçadores altamente qualificados e têm uma excelente capacidade de perseguir e atacar presas, muitas vezes sem qualquer aviso. Eles podem atacar em questão de segundos e arrastar uma presa, incluindo humanos, para debaixo d'água. É crucial seguir os sinais de alerta e os conselhos locais aos aventurarem áreas onde vivem crocodilos de água salgada por razões de segurança. Você gostaria de visitar a Austrália? Conta aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!